Falando, já tá no ponto pra gente trazer pro pessoal? Temos o vídeo, vamos assistir então, Rodolfo. Ô, Héctor, você vai usar a rede social aqui pra lavar roupa suja? Olha, cara, isso não vai ficar bom pra você, não. Pra começar, na fazenda, quando o teu filho... Eu chamei a atenção do teu filho, jamais xinguei teu filho, jamais xinguei ele. Eu tenho prova disso, tenho provas. Tinha muita renda do meu lado. Ele jogou um prato de arroz com feijão dentro da piscina, um prato que quebrou e fez caco na piscina. Eu chamei a atenção dele, que aquilo não podia ser feito, a tua mulher ficou brava pra caramba, quis ir embora, porque ela não aceitava que alguém chamasse a atenção do filho dela. E tudo que acontecia naquela fazenda, o Zezé mandava eu ir lá resolver, porque ele não ia, porque ele ficava mal com todo mundo, era eu, porque eu tinha que resolver tudo. Segundo, meu pai, quando morreu, eu era casada com o Zezé. Então, o Zezé pagou tudo, porque o Zezé era meu marido. E o dinheiro, quem mandava no dinheiro, quem mandava em tudo, era ele, não era eu. Primeira coisa. Continuando. O Zezé quis fazer tudo como manda o figurino, porque eu fiquei muito debilitada com a morte do meu irmão. Fiz tudo pra salvar meu irmão, não pude. A medicina não salvou ele. Eu perdi meu irmão. Você sabe muito bem disso. Então, assim, se tem alguém... O Zezé sempre foi um cara que cuidou da família inteira. Isso é fato. Ele cuidou da família inteira. Não só a minha, como a sua. Sua família toda. Você, até hoje, ele cuida. Sua família, até hoje, ele cuida. Entendeu? Então, vamos parar de falar muita coisa aqui, porque você não sabe de nada. Eu não fui no velório do meu pai, porque ele morreu de Covid e não teve velório. Assim que ele faleceu, ele foi enterrado. E eu vi tudo por coisas que não tinha o que fazer lá. Não tinha mais. Eu tinha que estar lá com meu pai vivo, não com ele depois que ele morresse. Entendeu? Então, para de falar, Asneira. Pelo amor de Deus. Porque... Continuando, cara, eu sempre... Sempre, a sua família sempre foi para a fazenda. Sempre passou o Natal e o Ano Novo comigo. No casamento da Vanessa, se você não lembra, eu paguei, eu e o Zezé pagamos passagem aérea, hotel e roupa para todos vocês. Todos vocês. Irem no casamento. Todos. Entendeu? Então, assim... E o dinheiro do Zezé, quando eu era casada com ele, era meu e dele. Não era só dele. Então, ele usou o meu dinheiro e o dele. A gente usou o dinheiro dos dois. Então, assim... Vamos falar de falar besteira? Porque você está falando coisas em verdade. Você não vai sujar a minha imagem, porque eu não tenho minha imagem suja e não vou aceitar. Eu sempre tratei toda a tua família muito bem na fazenda. Que se você tiver prova, prova. Mostra alguém que viu, que tem um vídeo, que fez alguma coisa. Se eu já tratei mal a sua família, porque a sua família era a minha também. Tá? Fica o recado. Você deve estar bem desesperado para vir aqui nas redes sociais e ficar me atacando. Eu não entendo por que você está me atacando. De graça. Porque o Igor sempre teve carinho com você. A Vanessa, a Camila, eu. Eu tive tanto carinho com você, Welton. Tanto carinho. E sempre te recebi muito bem na minha casa. Sempre. Você não tem nada para dizer de mim e nem reclamar. Aí você está usando uma coisa com o teu filho, porque ele fez uma coisa que foi muito errada e eu chamei a atenção. Chamar a atenção. Dizendo para ele que ele não podia fazer aquilo, que aquilo machucava outras crianças que entrassem na piscina, que aquilo impedia a mãe dele para cuidar dele. Tanto que ela foi embora da fazenda com o filho, porque ela ficou chateada, e você continuou lá. E no ano seguinte, eu falei que lá ela não entraria mais, eu assumo o que eu faço. Porque ela me desacatou e você foi pedir no outro ano para que eu recebesse ela na fazenda. Você esqueceu disso? Eu não. Não esqueço de nada. Então, tudo que eu tinha que falar, eu já falei aqui. Eu não gosto de vir aqui nas redes sociais para lavar roupa suja, porque você está me atacando. Isso não é legal. Então, é o seguinte, se você tem qualquer coisa contra mim, se você tem qualquer coisa, se você tem certeza de que eu fiz ano passado, que eu nunca fiz, eu tenho certeza da minha índole, do amor que eu tive, e de como vocês foram tratados por mim. Isso eu tenho certeza. Sabe? A família toda. Então, eu não tenho nada para falar de ninguém. Então, é o seguinte, fica atacando a minha família. Entrevista a minha família, vá atrás deles. Vamos ver o que eles vão falar de você para mim. Você tem certeza que eu não estou ajudando alguém da minha família, que eu sempre não ajudei? Pergunta para o meu irmão, vai atrás dele. Conversa com ele. Pergunta para a minha família toda, o que eles acham de você. Pergunta isso. Eles vão te responder, tá? Fica a resposta. Vai lá. Meus amores, só para consertar um errinho aqui, eu perdi meu irmão, primeiro do que meu pai. E meu irmão tinha hepatite C, que ele pegou na transfusão de sangue. E nós levamos ele para São Paulo, eu e o Zezé. E até na época, o Marcos Boaice me ajudou a levar ele. E nós fizemos tudo, tudo que podia ser feito para ele se salvar. Ele não se salvou e foi gasto, realmente, foi muito gasto para poder salvar a vida dele. Não conseguiu. E quando ele faleceu, nós pagamos tudo. Velório, pagamos tudo. Porque eles não tinham condições. E a gente tinha. Nada mais do que justo. Isso foi um sofrimento. E depois, quando eu estava aqui nos Estados Unidos, agora na pandemia, meu pai faleceu de Covid. Foi meu pai que faleceu de Covid. E eu não tive como ir, porque não teve enterro. Meu pai foi direto do hospital, quando ele faleceu, para o cemitério e foi enterrado. Não adiantava eu ir, gente.